Exclusiva Sonic Produções O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para um espelho É pra ti a glória que revela os seus defeitos Na vida real, o maior vilão sou eu Na vida real, o maior vilão sou eu E esse amor perigo me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história, Cristo é um bocinho e na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para um espelho Reflete a glória que revela os seus defeitos Na vida real, o maior vilão sou eu Na vida real, o maior vilão sou eu O DJ mais modelado, o DJ Túlio O Moral de Pão Amarelo